Quem se foi e não pensou No amor que ficou Ao voltar esqueceu Do amor a que pertenceu Esqueceste mas pra mim não deu Eu pensei só em você Meus prantos ficaram só no adeus Nem pensou mais em me ver A saudade quando vai e constrói Mas ternura no chegar De um amor que quando chega dói Se não tem nada pra dar Quem se foi e não pensou No amor que ficou Ao voltar esqueceu Do amor a que pertenceu Esqueceste mas pra mim não deu Eu pensei só em você Meus prantos ficaram só no adeus Nem pensou Nem pensou mais em me ver A saudade quando vai e constrói Mas ternura no chegar De um amor que quando chega dói Se não tem nada pra dar 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 Se não tem nada pra dar